Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Bem-vindos, Terra Pecuária, no ar com conteúdo de qualidade pra você. Veja o que preparamos pra essa edição. Vamos até Nova Mutum nos encantar com o projeto da Fazenda Jacamin, do nelorista Marcos Martins Villela. Isa Bordes foi até Cáceres, no Mato Grosso, bater um papo pra lá de especial com o seu José Humberto Villela, da Fazenda Camparino. Viu só como o programa de hoje está imperdível? Chega mais, o Terra Pecuária está no ar. Iniciamos o programa de hoje indo diretamente para a Fazenda Jacamin, em Nova Mutum, no Mato Grosso. Isa Bordes foi conhecer o projeto de melhoramento genético do nelorista Marcos Martins Villela e sua família. Confira. Produtividade, essa é a palavra que ganha forma nas pastagens, na lavoura. Na Fazenda Jacamin, estamos em Nova Mutum, no Mato Grosso, onde o nelorista Marcos Martins Villela e sua família desenvolvem um projeto que é modelo e inspiração para todo o Brasil. Aqui, a genética nos cerca. O temperamento dos animais impressiona. E em cada hectare, entendemos como o trabalho árduo está no sangue. Falar de Fazenda Jacamin é pensar em união familiar, que é essa coisa tão bonita que a gente percebe quando chega aqui. E eu acho que é um motivo de muito orgulho para vocês, né Marcos? Ver os filhos aqui todos dando continuidade ao trabalho de vocês, né? É, com isso a gente trabalha bem, mas feliz, né? Sabendo que vai ter continuidade no trabalho da gente. Os meninos já estão vindo ajudar aqui. O Diego já formou, está comigo trabalhando. Os meninos estão com essa pandemia aí praticamente. Estamos há um ano aqui na fazenda. E a turma está firme aí. Todo mundo gosta do que faz, né? Isso é muito bom. E vocês têm um trabalho aí, são quase 30 anos desde que vocês vieram para o Mato Grosso, né Tatiana? É um trabalho de muita garra, todos assim muito juntos. E você, como mulher, é muito ativa, muito participativa aqui dentro, né? É, a gente procura ajudar no que pode, né? Eu sempre estive junto na fazenda ajudando na parte administrativa, no financeiro. Então, a gente, com os meninos, né? Na educação deles, então a gente procura estar ajudando no que pode para poder prosperar, né? Para estar todo mundo junto, engajado no negócio, na fazenda, em tudo. Desde que você veio para cá, porque assim, vocês viram esse lugar se transformar, né? Então, assim, como que é, né? Olhar para trás e perceber tudo que vocês conseguiram conquistar, assim, né? Juntos. É, assim, a gente começou tudo muito cedo, né? Eu e o Marcos viemos para cá, a gente casou muito novo, então a gente começou tudo muito cedo. E depois, quando houve a divisão da fazenda, né? Quer dizer, tudo isso que a gente tem aqui hoje começou há muito pouco tempo atrás. Todas as construções, as casas, toda a infraestrutura que a gente tem aqui começou há muito pouco tempo atrás. E a gente teve muito junto nisso, nos projetos, sabe? Na construção, nas compras. Os meninos também sempre dando palpite, todo mundo, sabe? Querendo fazer o melhor para poder a gente chegar hoje e ter uma estrutura que todo mundo que chega aqui elogia, né? É uma vista muito bonita, o lugar é muito bonito, muito agradável. E vocês acolhem a gente, assim, com muito carinho? É, a gente, acho que no fundo, no fundo, é porque a gente gosta muito de estar aqui. E a gente começa esse ano com o pé direito aqui na Jacaminho, porque é a primeira vez que a gente consegue reunir esses três aqui, ó, que é sempre muito difícil. E o Diego, né, o mais velho, que está, assim, sempre nas outras fazendas, então por isso que eu acho que é mais difícil de estar sempre aqui junto. Mas, pra você, Diego, como que é isso, né? Você hoje já está à frente, já tem, assim, uma certa autonomia dentro do projeto, né? É um desafio, né? Trabalhar em família é um desafio muito grande, porque você alia duas coisas muito importantes, trabalho e família, né? Então, assim, a gente está começando um desafio, sou a primeira peça, vamos bem dizer, os meninos ainda vão entrar. E, assim, quando você entra numa coisa que já está rodando, você só aprende e você só cresce junto. Você está aprendendo, estou começando agora, então a gente vai entrando, vai começando a tocar. O Rafa, que assim, já é o do meio, já está chegando na parte final de agronomia e já ajudando, assim, né? Todo o pessoal que está fazendo, como que é isso? Como que você se sente fazendo parte, ativo, assim? Eu me sinto bem, cada vez mais participando, vendo o que está acontecendo, aprendendo bastante, porque é uma fazenda que é muito produtiva, muito boa. E eu me sinto bem de estar entrando e fazendo parte disso tudo. A gente tem hoje, no agronegócio, uma grande dificuldade quando a gente fala de sucessão familiar. Você, como mais novo, assim, né? O que você acha que foi o... Acho que os ingredientes, né? A receita para fazer você gostar, né? De estar na fazenda, de se imaginar trabalhando aqui, ajudando sua família no futuro. Eu acho que foi a criação. A gente foi criada aqui dentro. A gente sempre viu meu pai, acordando cedo, trabalhando, incentivando a gente a acompanhar, fazer as coisas. Eu acho que isso vai incentivando você a querer fazer parte e estar junto. Agora, falando um pouquinho sobre essa parte de melhoramento genético, aí eu volto aqui para o Marcos. Como que tem sido desenvolver essa seleção? Porque você tem usado a sua própria genética aqui, né, Marcos? Justamente. A base do nosso gado, igual eu já falei, é um gado cara limpa que a gente tinha na fazenda e eu vim selecionando esse gado, tirando aquelas melhores matrizes. E no olho, né? A gente olhando, vendo a marca que desmão em New York, dá aquele biotipo que a gente mais gosta. E começamos a fazer os programas de melhoramento que já fazem mais de 10 anos que a gente está na NCP. E eu procuro sempre, o meu gado tem uma régua equilibrada. Eu não olho no foco só peso, só leite, só... Não, o meu gado tem que ter leite, tem que ter peso, fertilidade, acabamento, área de olho de lombo, né? Então a gente tenta trazer uma régua o mais equilibrada possível e com o biotipo que a gente gosta. E produzindo um gado a pasto, né? Porque aqui a gente está numa região que tem um clima mais desafiador, mais rigoroso. Então vocês também conseguem entregar isso para quem compra a genética de vocês, um animal rústico. Justamente. Os meus pastos são bem manejados. Sempre eu procuro dar um pasto de boa qualidade para os meus animais. Mas eu procuro criar eles o máximo possível comendo capim. E para não ficar dúvidas, dá só uma olhada nessas imagens de arquivo que mostram os touros entrando na recria em uma estação de seca no mês de setembro. Agora, o cenário mudou e a genética comprova sua eficiência. Hoje esses animais, eles estão a pasto, continuam a pasto exclusivamente e comendo um proteico. Um proteico de 0,3%. Então, qual que é o intuito desses animais estarem nessa realidade? Que esses animais, quando a gente comercializar, eles vão para fazendas, onde eles têm que trabalhar, comer braquiária, caminhar. Então, se você dá, quando são muito boas de comida para esse animal, esse animal depois, ele tem uma dificuldade em se adaptar. Então, essa categoria, a gente trabalha, a gente tenta levar ela o máximo possível a pasto, num proteico, e só nos últimos 100 dias, que aí nós vamos levar eles para o coxa e aí sim, a gente começa a dar uma silagem para preparar. Mas toda a recria deles, que é essa fase que eles estão, que é a fase que a gente faz as pesagens, que a gente faz as avaliações, isso é tudo feito a pasto, Isa, para realmente o animal expressar o potencial dele. Há sete anos, a Fazenda Jacaminha incorporou o desafio de precocidade sexual dentro do processo de seleção. Marcos, como que foi para vocês iniciarem a começar a desafiar esses animais aqui dentro da fazenda? Já fazem sete anos que a gente desafia os animais a enxertar precoce, com 12, 13, 14 meses de idade, e os resultados só vêm melhorando ano a ano. A gente só incorpora no rebanho do Vilhas que emprenham dentro desse precoce. Então, com essa seleção, a gente está vendo que a herdabilidade é alta e a gente está, cada ano, melhorando mais os nossos índios. E aqui a gente está com 50 doadoras, falando doadoras assim, porque faz pouco tempo que vocês coletaram e são muito jovens. Elas estão com 14 meses e foram coletadas com 12, né, Marcos? Justamente, essas bezerras já foram coletadas duas vezes, né, para fazer, para... Elas foram selecionadas como doadoras de embriões. Já coletamos elas duas vezes, já inseminamos elas, né, agora as que emprenharem a gente vai coletar mais uma vez. A intenção já... Já, essas bezerras já têm 300 preenhesas efetivadas, com média, no programa da NCP, de top 0,1% da avaliação do produto delas. Então, é pegar essa genética que está lá na frente e jogar dentro do... Jogar dentro, casalamos elas com todos os jovens, da mesma geração delas ou uma geração acima, mas é assim, fazendo a evolução genética o mais rápido possível, né. Tanta inovação, tecnologia, equilíbrio racial e altas avaliações dentro dos programas PMGZ e ANCP têm agradado ao mercado. No ano de pandemia, vocês conseguiram chegar a uma média aí muito representativa, muito boa, né, dentro dos leilões aí, com uma média aí de 26 mil, né, Marcos? É o meu último leilão de touros, deu 26 mil de média, né, foram 150 touros. Eu considero uma média boa, foi bem acima do ano passado e vendeu de 100% de liquidez. Então, isso aí é... muita recompra, né, muita gente que já comprou para trás vindo comprar de novo. Então, isso aí é muito bom. E para esse ano, assim, o que vocês têm planejado aí, né, tem uma agenda de eventos já programado, com animais já preparando também para esses leilões? Justamente. Nós vamos ter um leilão em junho, que vai ser dois dias de leilões, né, um leilão de fêmea e um de touros. E depois o meu leilão principal de touros, que é o leilão de setembro, né, onde eu venho, vai ser vendida a safra 2019. Ansiosos para esses dois remates da Fazenda Jacamin, né? Em breve você confere reportagens inéditas aqui na nossa telinha. Intervalo comercial chegando, jogo rapidíssimo. Já já estou de volta com mais terra pecuária. Semex destaca Ren Grifo. Ren Grifo é filho de Ren Diff em vaca Ren Vôculo. Sua mãe já produziu dois touros de central, Ren Grifo e Ren Herói. Tem três gerações de fêmeas superprecoces em seu pedigree. É destaque nos programas de melhoramento do PNGZ, Gene Plus e a NCP. Com altas DEPs para precocidade sexual, sendo um dos líderes para essa característica. Apresenta fortes resultados para a área de olho de lombo e ganho de peso. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Só quem nasceu, cresceu e investe na região pode dizer com todas as letras. Vita Sal, a primeira marca de suplemento mineral produzida em Rondônia. Referência na região norte e 100% nacional. Nós enchemos o peito para dizer nossa felicidade está bem aqui debaixo de nossos pés ao alcance de nossas mãos. Vita Sal, a primeira marca da região norte com dupla certificação de qualidade. nossa terra, nosso orgulho. A fazenda Porangaba investe na raça Cinde há 17 anos com uma base genética muito sólida se projetando nos dias de hoje como uma referência ao mercado. O criatório sempre testou sua genética nos cruzamentos buscando animais completos com muita precocidade acabamento de carcaça habilidade materna e rusticidade a campo. Resultados estes que se estenderam para as pistas consagrando vários grandes campeões e campeãs que são uma vitrine do trabalho feito da porteira para dentro. O biotipo Porangaba é funcional na carne e no leite. Das pistas aos pastos toda essa genética estará presente no terceiro leilão Cinde Porangaba no dia 20 de março pelas lentes do canal do boi. Mais informações acesse conecte.com Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 2 2 2 6 8 Ele 1 2 2 3 Day 3 8 2 E E 7 10 Então nós temos mais de 20 anos de leilão junto. E aí o de Cinde? E o de Cinde também. Douro e fêmea, Cinde. Agora falando um pouco mais sobre mercado, o senhor estava falando aí sobre essa correção que na verdade veio no preço da rouba. Então como o senhor imagina que vai ser daqui para frente? Porque o senhor vem de genética, mas o senhor também conhece muito desse gado que a gente faz no frigorífico, né? Luiz, a vida inteira trabalhei com boi de corte, eu não lavo boi de corte. É uma segurança que a gente tem, é honrar os compromissos. O Zebu tem marés boas e marés ruins. O boi de corte você põe no preço e você vende. Mas é o que eu acho que a pecuária teve uma fase muito ruim, muito desvalorizado. Eu quando era moleque, eu lembro que quem tinha mil, folhia mil bisderras, era uma pessoa rica. Hoje quem colhe mil bisderras, até o ano passado, era um sofredor. Eu quando vim aqui para o Mato Grosso, em 93, eu fiquei assustado, fiquei sabendo que tinha um criador no norte que tinha mandado os vaqueiros matar as fêmeas no dia que nascessem. Você vê que valia tão pouco que não pagava o passo da mãe até a desmama, porque eles ocupavam a vaca para engordar e matar. A fêmea não valia nada. Quantas vezes eu vi uma bezerra fêmea na desmama, não dá para você abastecer uma caminhonete de combustível. Então, e pecuária não é igual o frango, porque o frango, você faz um frango com 60 dias, 21 dias, nasce, mais 30 e pouco, e está pronto. A porca para 15 leitão, com 6 meses você mata aquilo. A vaca é um bezerro por ano, quando dá, e só no vento dela fica 8 meses, mais 8 para desmamar, depois mais 2 para você engordar. Então, pecuária não pode, a carne de boi não tem condição de ser vendida barato. E está ajustando, porque se não ajustar, o cara muda de profissão. Você vê o espaço que a lavoura tomou da pecuária, é imenso. E todo ano está tomando. Então, o ajuste, a pessoa muda de novo. E para a gente fazer essa carne, que a gente precisa alimentar tantas pessoas, tantas famílias, nesse sentido, o melhoramento genético, ele é um diferencial? Luiz, isso é um todo. A genética é importantíssima e o mais barato. Aí vem a nutrição. A nutrição está evoluindo muito aqui no Brasil. O boi hoje está comendo ração, nós estamos matando um boi bem mais novo, bem mais pesado, mas o primordial nisso é a genética. E o que custa menos para o produtor é investir em genética. A inseminação é um passo imenso que o criador dá, o uso de um touro de qualidade é um outro salto muito grande. E a gente está vendo hoje, outro dia, um amigo meu que está desmarmando bezerro, matando com 18 meses, 25 arroba. Quer dizer, ele anda atrás de genética a vida inteira. Mas responde, quem aplica em genética tem retorno. E hoje o pecuarista que erra na genética é porque quer, porque tem mil dados aí informando eles. Entende? Nós temos avaliação aí, vários programas de avaliação, todos eles muito bons. Quer dizer, então o cara que erra hoje é porque quer errar, não anda atrás, não se informa. Você vê, eu sou do tempo do início da soja do Brasil aqui, a soja colhia 30 sacos por hectare, 35, hoje estou colhendo 70, 80. Isso é tudo em cima da genética da semente. O milha é a mesma coisa. A vaca de leite gira, 20 anos atrás, dava 10 litros, hoje está dando 50, 40, 30. Tem vacas nesses campeonatos aí que dão uma barbaridade. Quer dizer, tudo se transforma com genética, né? O grão, os animais, as aves. Valeu, seu José Humberto e Dona Edilza, por abrirem suas porteiras da Fazenda Camparino e sempre receber nossa equipe com muito carinho. Hora de dar tchau, minha gente. Muito obrigada pela audiência e mais um programa Terra Pecuária. Beijo grande e até o próximo encontro, é claro. Tchau, tchau. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Sindicastilho Vitaçal Sindiporangaba Melori Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil Música 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 Música